Fala minha gente, beleza pura, esse é The Spatials, eu sou coqueiro e a gente vai continuar nossa aventura, muito bem, eu queria pedir desculpas no último episódio, o espaço do HD acabou e a gravação foi cortada, mas não foi muita coisa que a gente perdeu, foi só que eu construí o nosso higienizer pra gente tomar banho, né, pros nossos oficiais tomarem banho, a gente não, né, a gente toma banho na nossa casa, muito bem, perfeito, e basicamente foi isso, nós começamos também a produção de sabão, Basic Soap, ok, nós temos que produzir sabão com água e óleo aqui, perfeito, nós temos esses dois itens, é, água não filtrada e óleo, água filtrada a gente tem também um pouquinho aqui, a gente até tinha que de repente fazer mais, né, colocar algumas ordens pra que eles façam mais, é, create order, básica ração, faz pra mim por favor, esse sistema é meio complicado de colocar número, faz 10, ok, pronto, aqui vai fazer 10, e aqui vai fazer 10 de ração, muito bem, muito bem, 10, ok, accept, muito bem, perfeito, play, nice, nós fizemos basicamente toda a exploração do nosso, do nosso sistema, a gente teria que continuar a exploração nos outros sistemas, né, just the galaxy, labels, ok, como é que a gente vai pro, aqui, ok, nós conseguimos todo o sistema, pronto, Ok, então a gente vai viajar entre, nós temos 3 ou 4, temos 5 opções pra gente poder viajar, vamos fazer isso com calma, vamos dar uma olhada na base pra ver se tá tudo bem, e a gente de repente já pode viajar, eu acho que tem oficial que tomou banho, legal, legal, então ele colocou o sabão, os sabões aqui, restoque, ok, sabão, sabões, né, sabões, não sei, não sei, não sei mais como é que é o plural disso, não me lembro mais, coloque aí nos comentários, por favor, os sabões, né, sabões, sabões, não lembro, sinceramente não me lembro, eu moro fora do Brasil, pra quem não sabe, às vezes as palavras somem de uma maneira inacreditável, muito bem, vamos deixar isso de lado, tem muita nave circulando em volta, a gente tem que começar já uma preparação, né, pros turistas, nós estamos pesquisando a comida e bebida do terço 2, do nível 2, 40 pontos de 150, ok, vamos ver se a gente pode equipar os nossos oficiais, se tem alguma coisa pra eles equiparem, nós já fizemos isso, de repente, de repente foi uma parte do vídeo que a gente perdeu, ok, eles estão com armas melhores, laser gun, não, laser gun não é boa, beam gun, essa é boa, ok, tá, eu devia dizer onde ele está trabalhando, né, mas está de boa, eles estão cozinhando, estão fazendo os esquemas, ok, ok, vamos dar uma olhada nas naves, tem várias naves estacionadas na nossa base, uau, uau, incrível mesmo, Explorer, ok, a gente pode botar no piloto automático também, né, Bridge View, navegador, ok, Nilza, quem está aqui, Nilza e Darla, a gente tem que gravar esses nomes, ele não diz quem está na, vamos dar uma pausa, vamos ver se a gente acha esses pilotos, quem está na nave, né, Darla está aqui, está com fome, tinha que comer, tinha que comer, tinha que comer, aqui está o pensamento dela, mind, né, é que nem no Himu World, isso aqui vai caindo, essa mecânica é bem legal, funciona para outro jogo, deve funcionar para esse também, né, coloquei algumas portas também, não sei se isso foi cortado no último vídeo, vamos ver se a gente tem alguns objetos novos para construir, segurança, vou botar mais uma porta aqui também, vou botar aqui para ficar combinando, ok, nice, Food and Drink, por enquanto não temos muita coisa, descanso também, Metal Press, higienizer, nós fizemos, saúde, ah, Dr. Desk, vamos fazer a mesa do doutor, se alguém tiver um problema, já vi na Dr. Desk, hospital bed, uma caminha de hospital, vou botar, aqui está bom, né, tinha que colocar na parede, vamos botar duas, duas camas, ok, aqui, medical supplies and drugs, aqui sendo interessante, vamos fazer um estoque de medical supplies, nessa área, então aqui vai ser meio que para limpeza e para medicina, né, todo mundo cozinhando, acho que eles comeram já os oficiais, a gente poderia continuar a nossa exploração, pesquisa está rolando também, eu queria ver se esse oficial tem mais capacidade para pesquisa, a gente tinha que ver as características dos oficiais, equipamento, ok, staff, é aqui que a gente vê as características, vamos dar uma pausa, para a gente dar uma olhada rapidamente, building, cooking, research, vamos ver quem tem mais de research, 16, esse aqui, ed, ed, valor, 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 ed, valor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele como, nosso, homem da pesquisa, ed, valor, ele não vai fazer, building, nem reparo, nem cooking, e, está de boa, ele vai fazer research, restock cleaning, tudo bem, depois, quanto mais a gente tiver de oficial, melhor, para a gente poder, separar melhor essas atividades, a gente pode recrutar alguns oficiais também, nós temos vários, prontos para serem recrutados, esse aqui é medicina, é bom, research, combate, interessante esse oficial, medicina, navegação, vamos contratar esse aqui, pronto, play, contratamos mais um, para a nossa base, aqui já não tem água, mas eles vão pegar no estoque, e vão fazer, nós temos bastante água disponível, a gente tem que produzir, e colocar aqui, restock 2, estoque máximo 5, pode restocar a 3, quando tiver 3, faz um, um restock, né, estoque máximo, a gente vai botar 10, até 15, vai, perfeito, muito bem, fazendo sabãozinho, ótimo, ótimo, tá bom, tá nice, a gente podia começar a fazer os quartos também, né, dos nossos, dos nossos oficiais, quartos separados, mas por enquanto, vamos esperar a decoração nível 2 sair, e a gente faz isso, certo, vamos para a galáxia, vamos tentar fazer mais exploração, ok, 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 explora, aqui a gente pode ver, muito bem, perfeito, vamos para, tunel da ilo, será que ela consegue ir? consegue, demora um tempinho, demora um tempinho, vai mudar de sistema, tudo bem, tá perfeito, vamos voltar para o nosso, vamos voltar para o nosso sistema, e vamos colocar, o cargo também, para recolher um pouco mais de recursos, né, principalmente esse sabão aqui, que está faltando, ótimo, vamos dar um look na Station, normalmente, teria que ter, três oficiais aqui, certo, paletes, paletes, não tem sabão, pílulas, nós não temos, não temos pílulas ainda, produção, garden, decoração, saúde, é, não temos a tecnologia ainda, para fazer as pílulas, mais tarde a gente vai fazer, talvez isso aqui, não teria, não tem muita necessidade agora, né, talvez não, certamente não tem, bom, já tem cama, ele está fazendo o que, esse nosso amigo, está fazendo alguma coisa, interessante, a gente vai ver isso depois, aqui está precisando de oficiais, explora, ok, ok, galáxia, chegamos no nosso sistema, muito bem, muito bem, esse planeta aqui tem água, tem todas essas estruturas, que nós já temos no outro, é, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos tentar aqui, vamos ver qual é nesse, tenteran, tenteran, vamos ver nossa pesquisa, 40 pontos, 63 pontos, tenteran, ok, vamos explorar, parece tranquilo, relativamente tranquilo, tem gols, ok, tem muita coisa para a gente fazer, seleciona todos, vamos ver se a gente pega um recurso, legal para nós, aqui, aqui, não tem muita coisa interessante aqui não, né, bom, vamos fazer, um generic extractor aqui, um storage, estamos gastando dinheiro para isso tudo, mas tudo bem, e o centro de recrutamento, se bem que na cidade é bem pequena, não precisa, não precisa, está bem de boa, vamos para a station, está faltando oficial aqui, né, nós temos três oficiais, ele está fazendo alguma atividade aqui, não sei que atividade é essa, a pesquisa está rolando, research 78, quem está fazendo a pesquisa, é a falorose, ótimo, ótimo, terminaram as construções, vamos decolar, take off, vamos pegar, alguns recursos que não temos no outro planeta, aqui a gente não achou quase nada, não foi muito produtiva essa viagem, vamos aqui para sinal, nomes horríveis dos planetas, está de boa, está de boa, perfect, não explorada, ah, aqui vai ser meio complicadinho, vamos tentar pegar esse recurso daqui, tem uns monstrinhos, né, vamos ver como é que eles saem, estão atirando bem, esse aqui dá regeneração no nosso outro oficial, né, se eu não me engano, regenerou, regenerou, pausa, pelo amor de Deus, pronto, regenerou, pronto, perfeição no total, tem loot, acho que não, né, ah, tem mais um maldito aqui, dá uns tirinhos nele, maldito, pegamos um item, ok, recompensa, medalha, 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 muito bem, build objects, vamos fazer nosso extrator aqui, e um estoquinho, para começar, está nice, está de boa, está ótimo, né, vamos voltar na base, Dr. Desk, saúde, vamos ver, esse rapaz, o que ele está fazendo, work em medicina, deve estar melhorando a característica dele de medicina, né, interessante, muito bom, estamos precisando de oficiais, vamos recrutar mais um, staff, recruit, temos um alienígena, medicina 20, research 20, combate 20, hospitalidade 20, interessante isso aqui, reparo, isso aqui vai trabalhar com hotel, né, isso aqui é um bom piloto, vamos contratar esse aqui, pronto, 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 estava faltando mesmo gente, eles tem que contratar até mais, faltando aqui para o sabão, está de nice, vamos na exploração, vamos ver se a gente resolve esse planeta, né, aqui está tudo construído, vem para cá, vamos ter que matar alguns aliens agora, vamos ver qual é desses caras aqui, vamos ver qual é, eles são bem rapidinhos, são bem rapidinhos, tem que pegar umas armas melhores, a gente vai produzir arma para frente, assim eu espero também, atira filhão, atira, vai tomar um dano, atira filhão, isso garoto, tem que dar uma arma melhor para esse nosso amigo, vem para cá, temos que matar mais um, aqui, vem para cá até, aqui é assim, será que o tiro pega na parede, não sei, vamos ver, vai dar um dano, deu um daninho de nada, generic extractor, storage, storage nós já fizemos, nem precisa, está ótimo, vamos deixar eles trabalhando, perfect, deu uma travadinha, deu uma travadinha, não sei se cortou a gravação, tomara que não, ok, estão construindo, estão preparando comidas, rangos, a gente pode, de repente, melhorar as salas, a decoração, mas a gente não tem muito, muito objeto ainda para melhorar, ah sim, nós temos, será que a gente, a gente abriu, não, ainda não, lâmpada, para que serve a lâmpada, decoration, botar aqui, malucona essa lâmpada, né, botar aqui assim, botar algumas, aqui talvez, recreacional, ah, nós temos que abrir uma nova sala, build floor, vamos fazer, um que tenha estética, nenhum ainda tem estética, né, vamos fazer corredor, aqui, e aqui a gente faz, uma sala recreacional, só o Crystal Palace, que tem estética, será que a gente usa, o Crystal Palace, tem preço, né, vamos fazer, vamos fazer, aqui uma sala de recreação, talvez a gente fique, sem dinheiro, será que a gente, está precisando, do de mais oficiais, não sei, esse cara está estudando, muita medicina, está me preocupando, esse cara, bom, vamos ver a exploração, está ótimo, esse planeta, tem mais algum recurso, esse aqui, nós já pegamos, se eu não me engano, ah, tem outro aqui, logo do lado, né, o que aconteceu, com nossos oficiais, ah, está de boa, está de boa, se eles tivessem, morrido, build objects, genetic extractor, aqui, storage, nós já fizemos, vai, está ótimo, voltar para a base, tem trabalho para eles, já fizeram as lâmpadas, temos mais objetos, de decoração, decoration, video column, vou botar aqui assim, no quarto, de repente, seria interessante, né, vamos ver qual é, nós temos vários objetos recreativos, que a gente vai, colocar já já, construíram, vamos ver se tem mais recursos disponíveis, aparentemente não, esse aqui, será que a gente tem, platina, na via das dúvidas, por via das dúvidas, é melhor fazer, oh, cientista, temos um cientista, na nossa base, uau, upgrade, nós temos várias possibilidades, de cientista, ele se especializou em ciência, de cientista, temos várias possibilidades, de upgrade, né, mas, Ed Falor, se especializou em ciência, ok, conseguimos a recompensa, ótimo, agora ele já não é mais, red t-shirt, ele é um cientista, fantástico, né, fantástico, fantástico, que esse planeta, tá quase lá, vamos ver, assim, com essa visão, fica mais fácil, né, vamos pegar essa platina, essa platina, tá me interessando, tá, esse já foi, esse já tinha, mas também fizemos, dois, tá bom, tá bom, é, não sei se um estoque, é pra, 50 storage capacity, for the extract resource, é, é genérico, né, o estoque é genérico, esses planetas nessa área, precisariam de mais estoques, né, muito bem, vamos pegar essa platina, onde que a gente acha ela, platina, aqui, genérico extractor, e vamos fazer mais um estoque, por via das dúvidas, esse planeta tá com muito recurso, vamos dar um look na base, tá indo de boa, Dr. Desk, tá trabalhando, tá trabalhando, tá ficando bom, hein, doutor, vamos ver, vamos ver qual é dele, tá, tá, aqui a gente não vê imediatamente, quais são as características desse funcionário, seria, seria legal colocar, né, farmácia, medicina, tá ficando bom pra caramba, tá trabalhando em medicina, daqui a pouco a gente vai ter um médico, excelente, já temos um cientista, de repente os engenheiros constroem melhor, isso a gente vai ver mais tarde também, ok, isso é um nice, exploração, construíram tudo que tinha pra construir, eu acho que a gente pode meter o pé, vamos dar um look na galáxia, vamos dar um look na galáxia, sinal, tá de boa, tá de boa, vamos para, para SIPO, de repente, ah, ok, temos que ir na exploração, exploração, tá, construíram tudo, nice, take off, e agora a gente vai para, agora ele mostrou todos os recursos disponíveis, vamos para SIPO, nice, station, fizeram a recriação, build objects, recreacional, hollow book shelves, universal printer, essa aqui é importante, é a impressora, né, vou botar ela aqui, vamos botar, a livraria, as mesas de leitura, né, vou colocar algumas, aqui assim, era para se botar separado, né, tudo bem, aqui é para guardar os books, holográficos, create order, hollow books, hollow books precisa de fibers, nós não temos fibers, nós não temos, nós temos fibers, nós temos 49 fibers, não sei nem onde a gente pegou isso, né, hollow books, acho que a nossa pesquisa terminou, está tudo indo muito bem, accept, parfait, parfait, pesquisa terminou, ok, abrimos o nível 2, muito bem, aqui seria para construção, placeholder, para segurança, food and drink, nós abrimos, agora nós temos essas bebidas disponíveis, saúde, pílulas também, a gente tem que fazer pílulas, né, sei, ok, isso aqui já está tudo aberto, está de boa, vamos fazer o start, vamos fazer o start, start progress, in progress, start research, vamos começar essa pesquisa, muito bem, será que aqui pode fazer pílulas também? não, a gente faz pílula, full cell, aqui só faz sabão, aqui está fazendo ração, vamos fazer água, água filtrada, ó, pode fazer pizza, fantástico, 150 não, 11, vai, perfeição total, quando ele terminar essa ração aqui, vamos fazer, uma sobremesa, seeds nós não temos, pizza, bugs nós não temos, mas a gente vai conseguir agora, vitamina, tá, por enquanto não dá, não tem nada disponível, exploring galaxy, ok, chegamos a sepul, vamos dar um look, sepul, vamos ver os recursos, parece bem tranquilo, sepul também, né, a gente quer, os animaizinhos, bugs, cadê eles, estão aqui, a gente vai ter que enfrentar alguns inimigos, cientista também, eu não queria upgrade ela para cientista, bom, vou deixar assim, vou deixar assim, de repente a gente faz um upgrade nela para outra coisa, né, vou ter dois cientistas, não sei, não sei, porque o upgrade é irreversível, né, se fizer uma vez, não tem como voltar atrás, mas tudo bem, select squad, acho que esses aqui são pacíficos, né, nós temos alienígenas pacíficos também, por enquanto não vai matar eles não, a gente quer esses bugs, vamos chegar junto, aqui parece também que eles são pacíficos, esses não, né, mas eles estão meio distantes ao mesmo tempo, se eles ficarem nessa distância, tá bom, generic extractor, storage, eles estão vindo para a batalha, não, não estão vindo não, tá de boa, temos um cientista, não sei se eu vou upgrade a ele, não sei mesmo, coloquem nos comentários, que a gente deve fazer, né, bom, vamos dar um look na galáxia, coisa rápida, mandar o nosso cargueiro recolher também outros itens, aqui, por exemplo, água, né, cargo bem para cá, muitas naves circulando no sistema, na base, já foram construídas, ok, 11 hollow books, tá, tá ótimo, a exploração, aqui tá beautiful também, bom minha gente, eu vou ficar por aqui, nós temos muita coisa para fazer, coloquem aí na seção de comentários, as dicas e conselhos de vocês, para a gente evoluir, a gente tá evoluindo lentamente, acompanhando, acompanhando não, aprendendo basicamente, como é que funcionam os recursos, as mecânicas, mas, tá de boa, daqui a pouco a gente vai preparar o nosso hotel, é isso, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui!